Gente, eu tô aqui na Galeria Melissa, nosso cliente querido, não poderia não vir, né? Olha que lindo! Olha a entrada dessa loja! E começa por aí, né? Porque eu tava conversando há pouco com a Camila, que é gerente da loja, e ela dizendo que, como não necessariamente todas as pessoas que vivem nos Estados Unidos conhecem ainda a Melissa, eles precisam fazer esse trabalho bem interessante de divulgação, porque as pessoas queiram saber o que é essa loja. Então eu vou entrar com vocês, vou explorar a loja, e depois, quem quiser, manda pergunta. Vamos lá! Olha, então começa por aqui. Essa é uma tela onde tem várias interações, interações que mudam a cada dois, três meses. É aqui que eles fazem todo esse trabalho de chamar a atenção do consumidor pra dentro da loja. Particularmente, como eles chamam duas lojas de galeria, que é a loja lá da Oscar Freire e aqui, no Sorra, elas têm que ter esse apio diferenciado e você já tem uma entrada super atrativa e diferente. Bom, a Camila tava me contando o seguinte, quando você entra na loja, a primeira questão que eles fazem é explicar sobre tudo que é sustentável dentro da marca, né? Então a gente tem aqui vários princípios da marca, princípios de sustentabilidade. Então são áreas de colaboração e aqui produtos, produtos que mais vendem. Então é uma loja onde tem vários espaços de compartilhamento, de informações e algumas colaborações que são mais relevantes. Eles têm toda uma curadoria da coleção, da colaboração, sempre em inglês e em português. Andando um pouquinho na loja, você vai entrar numa área mais verde, né? E que tem aqui espaços mais relevantes para as colaborações feitas, como, por exemplo, esse aqui é o iProject. E, bom, vários itens de acessórios. Vai desde o bolso, a garrafinha, a necessaire, então uma área próxima ao caixa. E aí sim, como eles estão dentro de uma galeria, eles têm aqui uma área de sales, mais, vamos dizer assim, mais discreta. E, além disso, lançaram uma área de lifestyle e tem aqui um pouco da coleção. Esse aqui é o marido, aguardando que eu termine a minha diversão. Mas é isso, super feliz, parabéns, Melissa. Orgulho máximo de ver uma empresa brasileira fazendo tamanho sucesso.